Música Aqui a Presidenta Verônica Mais uma vez, a Verônica está bloqueando a rua 92 anos em Cadicão Que bom, muito feliz de vocês estarem aqui Estou muito contente E apesar que a nossa rua está muito escura Mas o nosso brilho é muito maior Encontrei até um português aqui, viu? Oh, que coisa boa Beleza, Verônica, maravilha mais uma vez Música 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 Nunca mais volta a vitória Nunca mais volta a vitória Nunca mais volta a vitória Nunca mais volta a vitória